Matou seu pai? Por quê? Porque ele me batia muito em mim e na minha mãe. Ele batia em você e na sua mãe e o quê? Aí ele tava doidão. Chegava do serviço doidão e me batia. Doidão de quê? Cerveja de cachaça. E aí quando ele batia em você e na sua mãe, ele tava sempre bêbado? Ele tava dormindo quando você matou ele? Tava. Se ele tava dormindo, ele não tava batendo em você nessa hora. Mas ele tinha me batido antes. Tinha batido antes de dormir? Tinha. Nesse dia? Por quê? Porque eu tinha chegado atrasado do colégio. E ele disse que era pra eu chegar na hora certa. Na hora que ele mandava. Você andou faltando as aulas? Não. Eu vim a pé. Onde era o colégio? No centro. Mas aqui eu andei lendo que você andou faltando as aulas, que ele te deu um castigo, que você não gostou. Foi isso? Eu tava faltando aula, mas eu tava no colégio jogando bola. E essa faca aí? Onde é que você arrumou essa faca? Era da tua casa? Foi. Quando? No mesmo dia. No mesmo dia? Quando seu pai já tava dormindo ou quando ele ainda tava acordado? Ele tava dormindo. Aí você foi lá na cozinha, pegou a faca, foi no quarto do teu pai e matou ele. É isso? E a tua mãe? Tava dormindo do lado dele? Não, minha mãe tava dormindo em cima da laje. Sua mãe tava dormindo em cima da laje? É. Por quê? Porque ela não tava falando com ele. E você? Por que que você tava acordado uma hora da manhã? Porque eu tava vendo televisão. Quer dizer que você matou a aula que você tava me contando, mas não tem nada a ver com droga, não? Você nunca usou droga? Já. Que droga? Maconha. Além de maconha, outra droga? Cigarro. Maconha e cigarro? Cocaína, não? Não. Tá arrependido? De ter matado teu pai? Tô. Tá sentindo falta dele? Falta não, porque ele não me dava nada. O que ele tinha que te dar e que ele não te dava? Um pouco de carinho, mas ele nem falava comigo. Se eu perguntar a você qual é a lembrança boa que você tem do teu pai, o que que você vai me dizer? Nenhuma. Que não tem nenhuma lembrança boa de seu pai. Pois não, doutor? Excelência, aonde ele atingiu o pai? Aonde você esfaqueou seu pai? Aqui. Que esfaqueou a vítima na região peitoral. Enquanto ele tava esfaqueando, Excelência, o pai chegou a acordar? Chegou a acordar? Sim, senhora. Que enquanto esfaqueava a vítima, este chegou a acordar. E ele continuou esfaqueando, Excelência? Ele conseguiu reagir? Quando ele acordou? Seu pai? Ele veio pra cima de mim pra me agarrar. Eu cheguei pra trás, ele se apoiou na parede, foi se rastejando e caiu. Que enquanto esfaqueava a vítima, este acordou e tentou agarrar o representado. Mas não tinha mais forças, encostou-se à parede e caiu, arrastando-se na parede até o chão. É isso? Sim, senhora. Pois não, doutor. Excelência. Eu gostaria de saber, ele falou que apanhava do pai. Com que frequência ele era espancado pelo pai? Todo dia. Que apanhava da vítima diariamente. Mais alguns? Então é a testemunha agora. Vai virar mãe, né? Seu marido bebia diariamente? Bebia. Ele trabalhava numa lojinha de eletrônica até dele, né? O ponto é alugado. Ele surrava, senhora? Batia, ele batia muito nele, de cinto. Ele acabou com o cinto todinho. Ele quebra a fivela do cinto. Ele já bateu nesse menino até ele desmaiar? Já. Quantas vezes? Ah, várias vezes. De ele desmaiar? Desmaiar. Várias vezes? Não, por duas vezes ele desmaiou. O que ele pediu pra me levar ele pro Sousa Guiá, eu falei. Como é que eu vou chegar no Sousa Guiá, o que o médico vai falar pra mim? O senhor se sente aliviada? Não. O senhor se sente falta do seu marido? Não, eu sinto... Eu não me conformo com a situação que ele me deixou. Que eu acho que eu não merecia passar por tudo isso. Ah, se ela não se conforma do seu filho ter matado o pai? Eu não me conformo, porque eu acho que foi ele que causou tudo isso. Porque ele não deu amor. E agora? Agora eu não sei, dá na mão do senhor. Excelência, ela chegou a procurar auxílio da Delegacia de Atendimento à Mulher, ou... Chegou a procurar auxílio de vizinhos? A senhora, enquanto era surrada, apanhava, procurou auxílio da Delegacia de Mulheres? Não. Ou pediu alguma vez socorro a seus vizinhos? Não, ele batia só na minha cabeça e no ouvido. Dava soco assim no pé do ouvido. Pois não, doutor. E silêncio, apesar de tudo ocorrer, a testemunha ainda ama ele como um filho? A senhora ama ele como um filho? A ama é meu filho. Que ama o representado como um filho. Só isso, silêncio. Eu vou te falar uma coisa. O resto da tua vida você vai lembrar que você esfaqueou teu pai. Se você devia efetivamente fazer isso ou não, eu vou deixar essa pergunta com a tua consciência. Agora, aqui, você está respondendo por um homicídio, um fato análogo a um homicídio. E o que é pior do teu pai? Eu não estava dentro da tua casa para saber o que estava acontecendo lá. Mas você vai ficar marcado por isso. Qualquer que seja a decisão que eu venha tomar aqui, essa marca vai ficar em você. E isso, por mais que você, apesar de arrependido, se sinta aliviado de não ter mais alguém te surrando, não tem como apagar. E isso, por mais que você, apesar de arrependido, se sinta aliviado de não ter mais alguém te surrando,